Fala aí rapaziada do canal, galera chegou aqui mais quatro pacotes do Winx, eu acredito que esses pacotes vão sair praticamente de graça, tá aqui um, um, dois, três, quatro pacotes do Winx, esses pacotes estão praticamente todos atrasados, eu abri uma reclamação no Winx, né, e o Winx me devolveu o dinheiro de volta e disse que caso chegasse os produtos eram meus, esse aqui eu já sei mais ou menos o que é, esse aqui é tipo uma tela de celular pra gente poder aumentar a tela do celular pra assistir vídeo, tá, deixa eu abrir aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês, ó. Pronto, não fui taxado nenhum, tá, se chegou a que eu não fui taxado, realmente a telazinho pra aumentar, ó, bota o celular atrás, a caixa veio bastante unificada, vamos ver se não veio quebrado, né, porque esse aqui é praticamente um vidro, tô abrindo aqui, rasguei, esse aqui é um vidro, galera, tá aí, ó. bota a tela do celular aqui atrás, bota a tela do celular aqui atrás, bota a tela do celular aqui atrás e assim, tá aqui, vamos ver aqui o próximo. vamos abrir esse pequenininho aqui, eu não sei o que é, vou abrir aqui com vocês aqui. chegou mais 4 produtos do Winx, né, eu espero que seja todos aqueles que estão atrasado, que já foram praticamente de graça, que a gente já disse que caso chegasse, Eu comprei uma bolsa Esse aqui eu acredito que era para ser uma bolsa Cheia de lápis Veio só um lápis Vamos ver esse aqui agora Tem lá uma bolsa cheia de lápis Aí Mas aquele negócio é chinês Ah galera Aqui é um relógio Esse relógio aqui Eu comprei ele Ele estava atrasado Chegou agora E ele saiu de graça Agora esse aqui é que eu fiquei meio cismado Porque esse aqui era para vir uma bolsa cheia de lápis Veio só um lápis Ou então eu não li lá a descrição Corretamente O último pacote Eu não sei o que é Porque muitos produtos chegaram atrasados Eles me devolveram dinheiro Eu comprei outros produtos novos Veio isso aqui Eu não sei o que é Vamos dar uma olhada aqui Bom, está isso aqui Eu não sei o que é não Vamos abrir aqui Ué Ué a putaria Ah galera Isso aqui Lá no Inks Ele aparenta ser maior Mas ele é menor do que a minha mão No caso Ele é O tamanho da palma da mão Isso aqui Eu acredito Eu acredito que ele seja uma lanterna de choque Ele está sem as baterias E ele veio junto com isso aqui Tem o nome polícia aqui Eu acredito que isso aqui é uma lanterna de choque E o que eu posso dizer A lanterna de choque Junto com Eu acredito que seja a lanterna de choque Eu não tenho certeza Está valendo Saiu praticamente de graça Está aí Lá aparenta ser maior Aqui é para ligar Ele é só lanterna Não é lanterna de choque É só lanterna Do tamanho da palma da mão Lá aparenta ser maior Mas está aí Então chegou isso aqui Lanternazinha do polícia Chegou esse relógio Chegou a tela Para mostrar o celular Eu vou fazer um review disso aqui Mostrando para vocês como é que funciona E chegou aqui Esse negócio aqui Que Eu fiquei até triste Eu imaginei que era uma Uma bolsa cheia de lápis E chegou só esse lápis aqui Deixa eu abrir aqui para vocês Ele abre aqui Espera aí Pronto Ele é um lápis aqui E outro lápis aqui Eu me decepcionei Porque eu achei que fosse uma bolsa cheia de lápis Mas saiu de graça Então Está aí galera Vou terminar o vídeo Você que não é inscrito Se inscreve aí no canal Deixa o like aí Para ajudar na divulgação do vídeo Compartilha esse vídeo Com um dos seus amigos E é isso aí galera Valeu Fui